O Instituto Recicleiros deve iniciar os trabalhos de separação e triagem dos materiais recicláveis coletados no município de Caçador. Uma visita técnica ao barracão, que será a sede da nova cooperativa de reciclagem, visou exibir a estrutura montada para o projeto, que deve iniciar os trabalhos no mês de março, como explica o fiscal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Gustavo Furlin. Estamos aqui nessa visita técnica, apresentando toda a estrutura que foi renovada, estamos com máquinas novas, estamos com a estrutura nova do barracão e aqui será a sede da nova cooperativa, que vai estar recebendo todos os materiais recicláveis coletados no município, aqueles materiais que o cidadão separa na sua casa, vai estar sendo triado e recebido aqui nessa estrutura. A coleta seletiva continuará sendo realizada pela Prefeitura e os materiais coletados serão entregues na cooperativa e separados pelos cooperados, que são pessoas que antes já trabalhavam de maneira informal como catadores. Mas para que o trabalho dê certo, o auxílio da população é necessário na hora de separar o lixo orgânico do reciclável. É o que afirma Andréia Portugal, gerente de operações da cooperativa. O reciclável seco, gente, é muito simples. É o que a gente tem? Papel, papelão, o metal, aquela latinha, aquela embalagem de leite, seu saquinho de arroz, saquinho de feijão, separa tudo, não mistura com o resto e no dia certo vai ter a coleta seletiva e vem para cá todo o material. Aqui nós temos uma área que tem condição de receber até 200 toneladas por mês de material reciclável seco, gerando renda para as pessoas que estão aqui, reduzindo o impacto ambiental e uma questão social também, porque a gente trabalha o todo, é o tripé da sustentabilidade. O barracão foi totalmente revitalizado em um investimento do Instituto de mais de um milhão e meio de reais, além de obras externas como pintura, paver e asfaltamento que serão feitas pela Prefeitura. Tudo para atender a demanda de trabalho dos recicleiros. Isso é essencial para a cidade, para a gente poder fazer a recepção desse material que pode estar indo para o lixão, para o aterro sanitário, na verdade, e um material nobre, um material que pode ser utilizado, pode ser reaproveitado, trazendo benefícios, tanto econômicos quanto para o meio ambiente. Isso não tem a dúvida que vai ser extremamente salutar para a nossa cidade. A gente vê uma estrutura já sendo preparada, sendo montada e a expectativa de início das atividades. Um avanço tanto na questão social, na questão ambiental e naquilo que a gente tem para oferecer como organização de cidade.